Agora olha, emocionante a abertura, movimentada a competição. Foi assim o início do Campeonato Brasileiro de Basquete sobre Rodas no Centro Regional de Eventos de Rio Preto. E o repórter Jackson Pinheiro esteve lá e mostra pra gente. Primeiro teve o desfile das 10 melhores equipes do Brasil. Um momento único pra esses atletas. O Eino Nacional e uma batalha daquelas desse companheiro aí contra o Son. Que beleza! Mas todo mundo acordou pra ver a Jéssica. Todas as atenções foram pra ela. A garotinha de apenas 8 anos dançou. Emocionou. Durante alguns segundos, a impressão é que ela estava voando. Ela voa. Eu acho que eu voo junto com ela também. Ela é uma princesinha assim que... Quando eu olho pra ela, pra que a gente comece a executar a coreografia, parece que o olhar dela me enfeitiça. E a gente consegue transpor do lugar que é onde nós estamos dançando pra um outro lugar. O Campeonato Brasileiro de Basquete sobre Rodas é sim um evento de superação. Todos têm uma história e uma trajetória. Mas as meninas do All Star Girls, de Belém do Pará, conseguiram chegar à elite do esporte jogando sempre contra os homens. Impressionante, né? A gente pensamos pra divisão de excesso, divisão de excesso, pensamos pra terceira, da terceira, pensamos pra segunda, pra poder chegar aqui. Então foram muitos anos de trabalho, muitos anos de dedicação, entendeu? Foi, assim, uma vitória e um sonho realizado. O primeiro jogo do campeonato foi entre Rio Preto e a ADDF de Pernambuco. Já Tobá e Companhia fizeram a alegria do público que lotou o centro regional de eventos. Rio Preto 70, ADDF 37. A equipe da casa mostrou o porquê que é uma das favoritas ao título. Somos uma das, né? Tem mais duas, três equipes qualificadas também, que tem atletas na seleção. Mas somos consideradas uma das principais equipes do Brasil. E com isso, jogando em casa, temos o peso ainda maior de conquistar o título aqui em São José do Rio Preto, né?